Fala galera da Escola Nacional de Esporte e Cultura, tudo bem? O Drops Enec está na área e traz para vocês tudo o que aconteceu nas finais da Copa Enec de modalidades coletivas no último final de semana na unidade do La Fale do Núcleo Bandeirante. Vamos conhecer os vencedores e aqueles que se destacaram de alguma forma nessa temporada de muito esporte e muita emoção. Com energia e disposição, nossos atletas deram um show nas quadras com as finais de basquete, handball, vôlei e futsal. O encerramento contou também com a apresentação das meninas da ginástica rítmica da unidade. Além das equipes vencedoras, premiamos os artilheiros, goleiros menos vazados e destaques das partidas. A primeira Copa Enec de modalidades coletivas foi uma experiência incrível. Uma temporada de muita festa e muito esporte que com certeza ficará na memória de todos que participaram. E aí, curtiu? Então não fique de fora. Ano que vem tem mais Copa Enec e a gente aguarda você aqui. Pratique o que é bom. Bom é ser Enec.